A CIDADE NO BRASIL 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 Em que ele disse A CIDADE NO BRASIL 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 Com Jerusalém Uma coisa que se encolhe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os muçulmanos gozam dos seus critérios, dos seus direitos. É verdade que eu posso impor uma condição para voltar a falar consigo? Ou é verdade que eu posso impor uma condição? Se você deve a mim, eu devo a mim. Os muçulmanos podem impor a condição para reconciliar-se. Mas você deve, e esse alguém, neste mês de Ramadão, disseram que vocês devem voltar a falar. Mas olá, você levou meu dinheiro faz 5 anos, faz 10 anos, faz 20 anos. Você não me paga meu dinheiro, liga o telefone, você não atende. E aí nós temos que voltar a falar como é que é isso. Inshallah, eu vou pagar, eu vou fazer, eu vou pagar, Inshallah, depois de Ramadão, não vou pagar, depois de não sei o que é. Esse shurrut é aceito. Mas ele tem que cumprir com esse critério que ele pôs. Il la shurrutan, se não pôr regra que viola os princípios islâmicos. Ou vai tornar haram, algo que Allah tornou halal, ou vai tornar halal, algo que Allah tornou haram. Isso não é aceito. Você impor regras que levam a pessoa a cometer haram. Você tem que vender aquela casa, tem que alugar, não sei o que, para deixar a família na pobreza, aquela coisa toda, não sei o que. Não faça isso. Coisa que você vê que é prejudicial, não põe lá como critério, não põe lá como condição. Põe como condição aquilo que é lícito, aquilo que é halal para nós. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos disse, nós muçulmanos, para ficarmos atentos, o shaitan perdeu, entrou em prejuízo na península arábica, ele será adorado. Não será mais adorado numa outra narração, O shaitan jamais será mais adorado pelas pessoas que praticam salat. As pessoas que fazem salat, jamais irão prostrar-se diante do shaitan. Antes, adoravam estátuas, adoravam ídolos, adoravam tantas outras coisas. Isso o shaitan perdeu. No dia de Qiyama, o shaitan já perdeu, entrou em quebra, entrou em prejuízo. Mas o shaitan ganha, tem lucros, quando cria intriga no meio de nós. Quando cria, quando conspira um contra outro. Por isso o profeta Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, quando falava do hadith, que fala de mau pensamento, pensar mal, julgar mal sobre o outro. Hadith que nós iremos falar em contra, assim, musna de imam Ahmed, também era o imam al-Mukhar, mas o ad-Abul-Mufrad. Hadith de Abu Huray. Quando o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, disse, Aqui, tem um grande comentador de hadith, chama-se imam al-Mawawi, rahmahullah. Quando comentou este hadith, ele falou duas palavras bonitas para nós. Ele disse, Se falar mal é proibido, então também pensar mal dele é proibido. Por isso que o ghiba, ghiba, calúnia, existem três formas de calúnia. Existe calúnia, que chama-se ghiba tul-failia, calúnia prática, que é praticada. Que é o quê? É você, por exemplo, dizer, você vê, aquele homem alto, fazer o gesto, com gesto, usar o gesto facial, ou das mãos, isso chama-se ghiba tul-failia. Você está gesticulado para mostrar como é que é aquele fulano. Existe ghiba tul-failia, existe calúnia da boca, que é falar, juliar, ou outra, aquela coisa toda. E existe ghiba tul-failia, existe de coração. Você não fala a ninguém. Mas você já insultou aquele, já pensou mal daquele, aquele gajo não presta, aquele gajo é injusto, daquele gajo é injusto, isso tudo está no seu coração. Por isso, não procurem, não procurem ouvir aquilo que são erros do outro, não procurem invejar o outro. Inveja significa o quê no islam? Inveja significa o desejo de ver uma coisa boa, que você viu alguém, tem algum mérito, alguma dádiva que Allah lhe concedeu. Inveja é você desejar que ele perca aquilo, que ele não é merecedor daquilo. Você viu alguém de um carro, esse alguém provavelmente ontem andava descalço, ontem andava a pé, ontem andava isso, e você achar que aquele não merece, aquele estava bom andando a pé. Esse desejo de você desejar que ele vá para baixo, e chama-se inveja no islam. O profeta, sallallahu alayhi wa sallam, disse, Sejam vocês irmãos adoradores de Allah. Só um último exemplo, que mostra a virtude do muçulman, Allah subhanahu wa ta'ala nos recomenda no sagrado do Corão, para nós tomarmos exemplo de duas pessoas, somente. Allah diz, Vocês têm um bom exemplo, no mensageiro de Allah. Depois diz também no surat de coisa, Vocês têm um excelente exemplo no Ibarahima. Duas pessoas. O profeta, sallallahu alayhi wa sallam, e seguida na Ibarahima, são excelentes no caráter. São profetas que nós podemos tomar eles como modelo, em tudo o que quisermos na vida. Como está o livro do imam Ibn Hadjim, Rahmahullah, este hadis também narrado por Ubaid Ibn Umay, quando ele falava, quando ele falava, Allah tomou de Ibarahima como seu querido. Quando ele explicava isso, ele disse, que certa vez, o primeiro no mundo, a receber hóspede em casa, foi Ibarahima. Dizem que o primeiro, a comer com o hóspede, a compartilhar comida, foi Ibarahima. a primeira pessoa no mundo, que gostava de ter hóspede em casa, gostava de ter alguém em casa, chama-se Ibarahima alayhi wa sallam. Seguida na Ibarahima alayhi wa sallam, não comia na sua casa, sem ter alguém para comer com ele. Se não tivesse, se ia, ia procurar. Dizia a ele, Allah proibiu a mim, ele fazia para ele próprio, sentia-se mal, comer sozinho. Nós dois sentimos-nos bem. Quanto menos visitas, chegam em casa, melhor. Pior visita é aquele que chega na hora da refeição, essa é a pior visita. Seguida na Ibarahima, para ele era a melhor visita. E certa vez, seguida na Ibarahima, passou um mês ou meio mês que ele não encontrou ninguém para comer com ele. Saiu à procura de alguém para comer. Não encontrou alguém para comer com ele. Seguida na Ibarahima, voltou para sua casa. Encontra lá um velho sentado na sua casa. Seguida na Ibarahima, disse para ele, que és tu para entrar dentro da minha casa, sem a minha autorização. Ele disse, Adin Ali Abah, quem me autorizou foi o dono desta casa. E ele perguntou, quem és tu? E ele disse, eu sou o anjo da morte. qual é o teu objetivo dentro da minha casa? E o anjo da morte disse para Seguida na Ibarahima, Allah enviou a mim para um certo servo para eu lhe dizer a ele que Allah o tomou como seu querido. Seguida na Ibarahima, a.m. disse para ele, então, levai-me para Allah. se eu soubesse o local onde encontrar Allah neste momento ou nesta face da terra, eu ia ao encontro dele. Foi assim como Seguida na Ibarahima, foi-lhe tirado a ala. E ele perguntou ao anjo da morte, por que motivo Allah tomou a mim como seu querido? Escutar bem. Escutar bem. Por que motivo és tomado como querido de Allah? Escutar bem. O anjo da morte disse para Seguida na Ibarahima, porque você dá às pessoas e não exige nada em trocas. Então, o respeito que você dá exige troca. Não é isso? Tua honra que você dá exige troca. Tudo que você dá no domniar exige troca. Quem eu dou tem que me respeitar. Não é isso? Não vou te dar depois de amanhã para dar mais para mim. Vou te tirar. Se a vida, nós é que dessemos a vida, quem nos diz respeitar, o que faremos? todos já estavam mortos. Não é isso? Falou mal, tirou-lhe a vida, esse não vale nada, pôs no bolso. Você falou mal, tirou-lhe a vida, pôs no bolso. Então, você ia tirar a vida de todos. Não ia dar limé. Ele disse, você dá às pessoas e não exige nada em troca. Essa é uma grande, é uma grande, grande virtude que há lá nos conhecemos. e aí, A CIDADE NO BRASIL